Saúdo a todos com a gloriosa e bendita paz Do Senhor Jesus Cristo Mais uma gota de amor Vamos meditar um pouco no que está escrito Em Provérbios capítulo 15 versículo 17 Melhor é um prato de hortaliça Onde há amor do que o bui gordo Acompanhado de ódio O que faz uma pessoa feliz Não é um requintado cardápio sobre a mesa Mas o sentimento de amor no coração Daqueles que se assentam ao redor da mesa Poderíamos ter sobre a mesa Pratos de porcelana Talheres de prata Guardanapos de seda E finas iguarias Contudo, se o sentimento que nos congrega Não é o amor Todo esse aparato perde seu valor e significado O amor é o melhor tempero e produz o melhor ambiente O amor transforma o ambiente e também o próprio cardápio O ódio, ao contrário, tira a paz e também o paladar O ódio rouba a alegria e o apetite Onde há ódio, não há comunhão E onde não há comunhão A carne da melhor qualidade Não tem sabor algum Nossa família não precisa tanto de mais conforto Precisa de mais amor Não precisamos tanto de casas mais belas E mesas mais fartas Precisamos de mais comunhão dentro de casa E ao redor da mesa É melhor um prato de hortaliças Onde reina o amor Do que comer o melhor churrasco Com a alma amargurada O amor supera a pobreza As pessoas mais felizes Não são aquelas que têm mais coisas em casa Não são aquelas que têm mais amor no coração E eu vou repetir As pessoas mais felizes Não são aquelas que têm mais coisas em casa Mas aquelas que têm mais amor no coração O amor transforma um casebre Num palacete E um prato de hortaliças Num cardápio sofisticado O amor faz florescer O deserto da pobreza Transformando-o Num belo jardim O meu desejo sincero É que o amor divino Possa fluir em vossos corações Mombrana Precou uma mensagem Com esse título O amor divino E ele nos mostra Que o amor É uma arma poderosa Ele conquistava Até animais selvagens Com a força do amor Não é com gritos Não é com aspereza Palavras duras Não é com farpas Sendo trocadas Dentro de casa Que a situação Se resolverá Piora Piora A situação Piora Procure amar E quem ama Declara que ama Quem ama Mostra que ama Através Das suas atitudes Tenham Um bom dia Sob as potentíssimas mãos De Deus Amém Não há ouro Ou bens Nem riquezas Também Que me afaste Do teu coração Nem amor A alguém Poderá Me afastar De ti Jesus Incomparável Amor Que me resgatou Mestre Hoje pra sempre A ti Eu buscarei O que eu sou Coloco aos teus pés Me humilharei Diante da tua majestade Vou encontrar O que precisa Em teu imenso amor Em teu imenso amor Abrumando o que sou Meus desejos eu vou Quero em tudo te adorar Mas que famo poder Quero te conhecer Senhor Jesus Incomparável amor Incomparável amor Senhor Senhor O que eu sou Coloco aos teus pés Me humilharei Diante da tua majestade Vou encontrar O que precisa Em teu imenso amor Em teu imenso amor Em teu imenso amor Em teu imenso amor O que eu sou Coloco aos teus pés Me humilharei Diante da tua majestade Vou encontrar O que precisa Em teu imenso amor Em teu imenso amor